E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais, separei para vocês um lançamento da editora Devir, Gogo Monster de Tayo Matsumoto. Mangaka que já teve outras obras publicadas aqui no Brasil pela própria editora Devir, como o ótimo Tenkonkin Crit, Sunny em três volumes, que é sensacional. Ambas as edições tiveram resenhas aqui no canal. Eu indico também Ping Pog em dois volumes da editora JBC, também de alto nível e teve resenha no Central HQs. Hoje nós vamos falar então da edição Gogo Monster, material de volume único, edição bem parruda, conforme vocês estão vendo aqui. Tem uma capa bem bonita e se você abrir aqui a edição ela vai formar uma imagem maior. Não dá para abrir muito aqui porque a lombada ela não é costurada, tá galera? É uma edição em capa cartonada, tem aqui orelhinhas bem grandes. Nessa daqui vai ter um resumo, a sinopse da história. Na outra aqui, orelha, nós temos uma bio do Tayo Matsumoto, aqui é o final, as edições já lançadas pela editora Devir. Material que vai contar com papel me parece ser o Off-White. Eu achei a gramatura não lá muito grande, porque tem algumas páginas que você consegue perceber uma certa transparência. Mas de qualquer forma, são 468 páginas em preto e branco, ao preço de R$ 95, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós temos aqui um mangaka que gosta de explorar o imaginário. A gente viu isso em Tenkong in Creek, em Sunny, com as crianças imaginando o mundo fantástico. E novamente, nós vamos ter essa abordagem da imaginação dentro da publicação Gogo Monster. E o Tayo Matsumoto também gosta de explorar isso em relação a crianças ou adolescentes. Nesta obra, nós vamos ser apresentados ao Yuki Tashibana, o protagonista dela. Um garoto um tanto esquisito, que parece viver no fantástico mundo de Bob. Ele é um garoto bonzinho, de imaginação fértil, tira boas notas na escola, mas por conta de algumas atitudes um tanto peculiares. Ele é visto com estranheza, não só por professores, mas também com alunos, que acabam isolando ele. O Yuki acredita que no quarto andar da sua escola existem criaturas invisíveis. Inclusive, um dos monstros que lidera o lado bom dessas criaturas seria o Superstar. Ele que deu esse nome para essa criatura invisível, imaginativa por parte dele. Enquanto existem outras criaturas que são malévolas, que tentam trazer o caos e a maldade para dentro da escola. E durante a mudança do ano letivo, novos alunos são integrados nessa escola. E ainda assim ele continua sendo isolado, recebendo aqueles olhares estranhos. Mas existe um garoto novo na escola, o Makoto, que acaba se interessando pela estranheza do protagonista da história. Ele fica curioso com relação às visões, à imaginação do Yuki. Assim, eles acabam criando um laço de amizade, onde o Makoto tenta decifrar essa imaginação do Yuki. Antes mesmo do Makoto chegar na escola, o Yuki tinha um amigo, o único amigo dele na escola, que não era nenhum aluno, mas sim o zelador Gantz, que acaba observando, fazendo breves comentários em relação a essas visões, a essa imaginação em relação às criaturas invisíveis. O Yuki parece confiar muito nesse zelador. Então ele se sente à vontade para explanar a sua imaginação, falar sobre essas criaturas invisíveis. Ele auxilia o Gantz, o zelador, com o cuidado com as flores, com o plantio, cuidando ali da jardinagem dessa escola. A história vai durar cerca de um ano, numa primavera até a outra primavera. E nós vamos ter aqui uma perspectiva bem interessante do Tayo Matsumoto, que vai entregar uma obra leve, que não tem tantos diálogos, existem ali algumas páginas mudas. Ao mesmo tempo, ele traz algo mais interpretativo para o leitor. Não é uma obra que você vai conseguir saber o que realmente ele está querendo transmitir. Cabe ao leitor fazer a sua interpretação. E aqui, obviamente, eu vou dar os meus dois centavos com o que eu achei que o Tayo Matsumoto queria passar com essa obra. Vejam bem, no centro da história nós temos o Yuki, a sua imaginação fértil. Ele que acredita em criaturas invisíveis, no líder delas, o superstar. E aí nós temos ao seu lado o seu novo amigo Makoto, que tem a mesma idade que ele. E do outro lado nós temos o zelador Gantz, que é um adulto. E aí, durante o desenvolvimento da história, através dos diálogos, nós teremos perspectivas diferentes de como cada um deles acaba decifrando, absorvendo essa imaginação fértil do protagonista da história. O Makoto, ele também é uma criança e ele tenta entrar no fantástico mundo de Bob do Yuki. Enquanto o zelador, ele apenas observa, ele deixa o Yuki mais à vontade para poder falar sobre o que ele está vendo, no que ele acredita. E ele faz ali as suas ponderações. Que eu acho que acaba respondendo, pelo menos em partes, as intenções do Tayo Matsumoto com a obra Gogomonster. E, obviamente, por eu ser um adulto, eu acabo comprando a ideia do zelador. Talvez, se uma criança tivesse a capacidade de ler essa obra, ela se filiasse ali mais à visão do Makoto. Mas, basicamente, o zelador diz que o Yuki, ele está numa fase de transição entre o infantil até a sua fase adolescente, onde ele vai começar a ter uma maior percepção da realidade. Ele ainda vive no seu mundinho imaginário. Ele ainda tem essa ideia de que as coisas ruins acontecem por conta de seres estranhos e não pela maldade humana. Então, ainda lhe falta maturidade. Tanto que o zelador fala em determinado momento da obra que, depois de um tempo, ele vai esquecer toda essa imaginação, toda essa crença em criaturas invisíveis. E essa, justamente, é a interpretação que eu faço dessa obra Gogomonster. Ainda que eu ache que o Tayo Matsumoto tenha pesado nas características infantis ali do protagonista da história, justamente para mostrar essa questão da transição, de que ele ainda é muito infantil em relação aos seus companheiros de classe, ele precisa amadurecer, né? E o Makoto pode servir como um apoio para ele durante esse desenvolvimento. No entanto, existem outras abordagens que eu não consegui exatamente extrair uma explicação. Como, por exemplo, um outro garotinho esquisito lá, o Sasaki, que anda com uma caixa de papelão na cabeça. Ele não tira esta caixa. E o engraçado é que, enquanto o Yuki sofre bullying, é rechaçado pelos seus colegas, o Sasaki também é visto com uma certa estranheza, mas nem tanto assim. Porra, nós estamos falando de um garoto que anda com uma caixa na cabeça. Ele seria o mais esquisitão de todos, mas isso acaba não sendo refletido dentro da história. Ele também tem uma imaginação fértil, é talvez o melhor aluno da escola, tira notas altíssimas, mas também vive nesse mundo um tanto imaginário. Já a arte do Tayo Matsumoto tem aquela pegada estilizada, característica dele, que eu particularmente aprecio, mas sei que muita gente não considera a arte dele visualmente, esteticamente bonita, não tem personagens lindos, maravilhosos. Alguns, ou a sua maioria, eles são retratados meio distorcidos, feios. Ele tem um traço irregular, mas consciente, é muito interessante, né? Uma linha reta, ela não vai ser exatamente uma linha reta. Tudo isso é feito, obviamente, de forma intencional e característico do estilo artístico do Tayo Matsumoto. Quem leu Tenkong Kinkrit, Ping Pong, Sunny, sabe que é o estilo realmente que acompanha o autor ao longo da sua carreira. E a narrativa dele é sensacional, galera. Se vocês duvidam, leiam Ping Pong, que vocês vão entender do que eu estou falando. Então, galera, basicamente, nós temos aqui uma obra sobre amadurecimento, deixando a infância para trás e agora começando a ter que lidar com a própria realidade. Que nota que eu dou, galera, para Gogomonster de Tayo Matsumoto, publicação da editora Devir, eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. É um mangá, como eu disse, leve, gostoso de ler, mas que traz algumas questões ali bem abertas, que vai depender da capacidade interpretativa de cada um, da absorção da história. Então, eu acho que é uma nota justa aí para esta publicação de volume único Gogomonster. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! Fui!